É isso aqui o meu sombra-me Qual é o possível desse lado de mim Os meus olhos e meus céus É isso aqui o meu sombra-me Eu não me deixo deluas Eu não me deixo deluas De nada de mim Eu não me deixo deluas Eu não me deixo deluas Se inscreva no canal. 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 E... 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 Amém, 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 amém. Amém, amém.